Lágrimas que são como magmas Põe aí que eu vou gravar mais uma Mano, as vezes a gente tá fazendo aqui os bagulho Parece que eu tô no Big Brother, mano Porque a câmera é pra tudo Câmera pra todo lado Gui-me no jogo da Discord Eu venho colocando aqui no choque Eu vou colocar a lesada aqui Porque você fuma muita maconha Não, porque agora eu que gravo o clipe Não tem mais vinho, não tem mais ninguém É você que tá fazendo Eu compro a notebook e câmera vão voltar as raízes Mano, eu economizei em tudo com você Economizei em tudo Eu duvido se tem alguma equipe que é assim Tem o próprio estúdio, faz os próprios vídeos Grava todos os clipes Faz o próprio canal pra divulgar os próprios Os caras é o próprio influencer que se paga Os caras cria Shopping dos caras Oh, ia ser muito da hora se você fizer esse canal É O canal do bônus é o canal de fofoca Os caras tem canal de divulgação Divulgando bombinha, divulgando bombinha pra caralho É, divulga um monte Bombinha pra porra Divulga no trampo de gráfico Divulga aqui na intro sua música Fazer um som sentimental aqui Esses filhos da puta Não, o cara quer ficar triste Não, o cara quer ficar triste Vamos só falar de desgraça É Vamos falar de desgraça Não, não, espera O cara quer ficar triste, mano, pra poder usar Não, não quero, pô Fazer um som e nós falando um monte Graficozinho pra todo lado Fiz um hit Por algum motivo Seu homem trouxe o país E a escola Como vai? Espero que curta bastante Seu Hulk continua na estante A saudade me esmaga demais Você me parece distante Você se parece com o Kant Malaifinho Espero que você não esqueça a minha voz Da hora Bonito Ficou bonito, hein, mano? Põe aí nas caixas Pro vovo se emocionar E fazer um filhão Pai tá ganhando um peso, tá? Eu tô vendo Você tá uma barriguda? Tá fazendo ebook, né? É off, né, que fala É, book Fazendo book, caralho Você fica... Eu acho que é isso, né? Falem aí, marompas Eu chegar a 80kg e perder 5kg Ah, mas você perde meu rabo Isso aqui, mas eu vou errar pra ela Eu tô ligado Agora, o Chioca e o Vobis Se passam na frente de um cachorro quente E engordam Vobis mais ainda Mano, o Vobis ele só faz um vídeo de comida que assiste Mano, o Vobis quando ele tá vendo o vídeo do Casimiro Reagindo à comida Ele que vai se engordar Pô, o passatempo do Vobis é de vídeo de comida Oi, Tyler, como vai? É o papai Espero que você não esqueça minha voz Tá ligado? Nossa, meu Deus Tá ligado 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 Tô ali Aquele ali, ó Dormindo em pé Aqui, pra ver se Ele fez alguma coisa Agora, destranquei aqui, viu? Se não tiver mais duas frases aí, você não vai poder almoçar Você ouviu? Vamos até ver se terminando É Não sei como fica Se a chuva chegar Se a chuva chegar Quero que feche as janelas E se você se assustar Torne-se um trovão Mano, eu tô encontrando Encontrando Anota Anota Torne-se um trovão Sobre elas Elas Torne-se um trovão Sobre elas Sobre elas Comunha, tio Sobre ela Não Não, o jeito você fez É Ela Ficou legal isso aí Que você fez Antes de continuar Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que eu fiz o beat Do Tyler, tá ligado? Em seguida a gente vê o vlog Primeira coisa que eu fiz aqui Eu achei esse loop aqui Se liga só Eu peguei ele E cortei Pra ele ficar assim, ó Pra usar as partes Que eu gostei mesmo E aí eu coloquei Alguns efeitos Do FL Studio Mesmo Foi um Equalizador Pra deixar assim Só essa parte aqui Médio Médio grave Coloquei um RC Color Pra ele dar uma coloração Diferente E coloquei um filtro Junto O preset Do FL Studio Ele ficou assim, ó Mais de fundo Tá ligado? Uma voz de ambiência Então a primeira coisa Que eu fiz nesse vídeo Foi isso Aí a partir disso O que acontece? Eu peguei e toquei Aqui no analog Um piano Que foi esse daqui E no piano Um drip Que é esse aqui Ele dá uma ambiência Eu vou tirar aqui Pra vocês ouvirem Ele é bem sequinho O piano Mas com o drip Ele dá uma ambiência Deixou um arzinho Assim, bem louco Beleza E aí junto com isso daqui Eu toquei o baixo Baixo do meu drum kit Mesmo Que eu fiz Não tem grave Tá ligado? É baixo mesmo Bem tranquilão E aí Eu fiz uma bateria Bem simplona Porque O cantão Algumas pessoas Às vezes questionam Algumas paradas Que eu faço Em relação ao beat Que eu deixo os beats Do cantão Com menos elemento E tal Porque ele gosta Tá ligado? Às vezes tem um beat pronto Que tem bastante elemento Às vezes tem uns sons Que saem bastante elemento Porque é um beat Que eu já tinha feito Eu mostro pra ele Ele gosta Mas uns que ele pede Pra eu fazer Ele gosta Geralmente bem sequinho Bateria simples De cabo drum kit Volume 2 É, 1 e 2 Eu acho que eu usei os dois Nesse Ó Com o baixo Piano Ó Bem sequinho E aí a voz vem junto Ó Aí tem umas partes Que eu tiro Ela Ó As partes Ela volta ao final Tá vendo? Umas partes Ela vem Outras partes Então o beat Não tem muito segredo Tá ligado? E aí na intro O que eu fiz? Eu peguei o mesmo piano Que eu toquei aqui E eu dei um reverse Nele Só pra fazer uma introdução Diferente Que é esse aqui Ó Fiz o simples Ó lá Drop Então esse daqui Rapaziada É o beat de Ray Tyler E vamos continuar Com o vlog Se a chuva chegar Não, para de meter o look Quero que feche as janelas Ah, eu tenho que ficar ouvindo o forno Essa desgraceira Se a chuva chegar Quero que feche as janelas E se você se assustar Torne-se um trovão Sobre ela Se a chuva Agora que o Big Boy tá ligado Se a chuva chegar É isso Se a chuva chegar Quero que feche as janelas Ah, mano, caralho Vê se ficou legal o começo Vai lá, trem E vamos Depois de um milhão de anos Você fazia esse tipo de flow Porra, você chegou aqui É É verdade? Faz tempo Faz tempo que você não faz Pô, fiz mal em 7 mil Mas não é tão rápido É, é, é rápido É verdade Esse tipo de flow aqui Não se vê qualquer dia, não E se a chuva não passar Parei chover de baixo pra cima Contas refletas de magma Tô acostumado a acabar com o clima Sempre fiz uma prova que pá Parei chover de baixo pra cima Gotas Repletas de magma Tô acostumado a acabar com o clima Sempre fiz Rimas pra impactar Minha mente segue intacta Eu acho que ficou bom, mano Então, só até sempre fiz, né? Tipo, a dicção E a entonação, tá legal? Tá legal Só aqui que eu acho que caiu depois, ó Ouve só Sempre fiz Rimas pra impactar Minha mente segue intacta Mano, não sei Ah, falou Mas tá ficando louco, mano Ah, lógico É uma lenda rimando, porra Aí fica fácil Caralho Mano, vamos inventar o nosso Em vez de ser trem ou outra coisa Tá o cargueiro É o navio cargueiro Navio cargueiro Passando Clima Sempre fiz Rimas pra impactar Minha mente segue intacta Mano, não sei detectar Me importa para a posição Onde é que tem que tá A granagem não posiciona Até que tem que Tá parecendo Yoga Fire É Yoga Fire Saudade de música assim Saudade Saudade de música assim Sempre fiz Rimas pra impactar Minha mente segue intacta Amor não sei detectar Me importa para a posição Onde é que tem que tá A granagem não posiciona Tec, tec, ah Me sento o pitbull Pex, 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 ru Eu acho que tá no maior brisa de navio Não, mano Vamos fazer o nosso É o navio Não tinha um horário Hoje por culpa do meu itinerário Cê tem 4 anos e é milionário Espero que entenda O dinheiro não é tudo Mas é necessário A vida é uma só Se vai fuder com ela Não esqueça de cobrar no horário O dia inteiro assistindo Patrulha Canina Quero ver se Dante Canino Caíno e nós reino E nós indo Combrar outra camisa Do Chase Ouvindo o Jay-Z Outra vez Não importa quantos anos faça Você sempre será o meu baby Na sua idade não tinha Ai Sabe o que é Chase? É o personagem do Patrulha Canina Achei que era Um time de futebol Porque eu não sei nada de futebol Sabia? Não, não Sabia que sabe Que eu não sei nada de nada Na verdade Eu só fico bem O dia inteiro assistindo Patrulha Canina Quero ver se Dante Canino Caíno e nós reino E nós indo Com tão preocupado O dia inteiro assistindo Patrulha Canina Quero ver se Dante Canino Ai, volta, volta Vê se Dante Canino Caíno e nós quinto E nós indo Comprar outra camisa Do Chase Robin do Jay-Z Outra vez Não importa quantos anos faça Você sempre será o meu baby Na sua idade Eu não tinha um centavo Os vó porras Não tinham horário Rode por culpa do mentinelário Você tem quatro anos E é milionário Espero que entenda O dinheiro não é tudo Mas é necessário A vida é uma só Eu errei essa porra Então te... Pá, pá Eu te sinto foda na mão Quer continuar ali? Tá uma da hora aqui Vamos ver Não, pô É só a segunda parte Eu tô perguntando Você vai fazer tudo Ou... Eu falei Você vai fazer tudo Ou a parte que sobe Você tem que saber O que eu quero Faça Sempre será o meu baby Na sua idade Eu não tinha um centavo Os vó porras Não tinham horário Rode por culpa do mentinelário Você tem quatro anos E é milionário Eu espero que entenda O dinheiro não é tudo Mas é necessário Eu espero que entenda Ah, você quer fazer várias Espera que entenda Ah, entendi Qual que é E agora? Vai continuar ou não? Vou continuar Deixa eu ver como ficou até aí Ô, e ontem você esqueceu O Baker aqui Não foi? Foi, também não chegou A gente pegou e vendeu O Mercado Livre Pessoal Pô, também Serve de nada Vocês venderam lá, mano Faz o dinheiro Mas eu de ontem Tá hoje Faz uma mesa ali Para o Wolves trabalhar Olha aqui, olha aqui Beleza Quero que feche as janelas E se você se assustar Seja um trovão sobre ela Seja um trovão sobre ela Você é bom, Nico? Eu sou seu melhor, amigo Ai, meu Deus Eu portaria, sabia? Eu sou seu melhor Eu também, também, também Vai, vai, vamos fazer as dobras Chicão, eu preciso que você mexa Um pouquinho Eu não vou mexer em nada Olha, eu tinha falado Quem tinha falado, Wolves? O cantão só ia terminar Almoçar quando terminasse a música Não foi? A gente falou isso que hora Que era, mais ou menos Era a hora que a gente foi almoçar Era uma hora, uma e meia Olha lá Esse é o prêmio Produtivo? Esse aqui no estúdio Esse é o prêmio Para quem termina a música Quem termina uma música Pode almoçar É, pode almoçar E só isso aqui de comida Esse é o máximo É, só isso aqui Esse é o máximo Os restos deles Agora o Wolves, mano Ele comeu, tipo, muitas almoças Qual o tamanho que ele tá? Terminou a parte de música, né, Wolves? Tem certeza? Sim Você é bom, amigo? Eu sou seu melhor, amigo Acabou do lado? Roda Ah, eu acho que Podia voltar mais Eu sou seu melhor, amigo Depois venho aqui A parte mais grave Será? Eu sou o melhor, amigo Caralho É... Regulei aqueles... Não, as novas que você falou Eu já mexi Eu não sou trouxa Você é um cara muito inteligente Eu sou muito inteligente Você sabe fazer um hit Às vezes eu... Eu acho que eu sou um... Mano, posso falar Essa música vai estourar Eu acho Essa música é tipo O pai do Krauk Eu ia falar isso agora Só que é muito, muito... Dá pra você gravar Dentro da BMW Com o olho marejado assim, ó Passa num trem no fundo O olho marejado É que você já tá assistindo, hein? É, ó A sua vela da SPT De tarde É verdade Ele quase chorando assim O trem passando Ele liga no carro E nada nem lembro Como é que é o trem Pai, lembra de mim Adiós, amigo Adiós, amigos Adiós, amigos Bom voyage Apreciem, senhores Vamos terminar isso De forma egocêntrica E de uma forma justa Pra mim e pra você Nem eu Nem você Nossa, eu vou usar Essa é uma chaminela De puta Parece um fumante Filho da puta Vamos terminar junto Em coral, hein? 3, 2, 1 Beijo É maluco 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 Tchau, tchau.